Quando você fala de gerenciamento de estresse, me vem muito o Rescue na cabeça. O Rescue é aquele cara que te ajuda a baixar o hormônio do estresse. Você não pode ficar o tempo todo no estado de alerta, porque você tá no estado de alerta, o cortisol tá altíssimo, ele acaba com tudo, inclusive te engorda. O estresse engorda e o estresse interfere no teu sono. O estresse, ele vai dar o pico do cortisol, né? E o cortisol, o que que acontece? Nós, enquanto espécie, já que eu falei disso, nós, enquanto espécie, somos parcialmente adaptados à situação de estresse. O nosso sistema biológico, ele é programado pra gente reagir de imediato. Tem um problema pra resolver. O nosso sistema nervoso autônomo, ele vai se organizar pra você ter ação pra resolver aquilo. Se você estiver em equilíbrio, um outro braço do seu sistema nervoso autônomo vai entrar pra regenerar, pra recuperar aquele pequeno pico de estresse que você teve. Então, teve uma liberação de cortisol, teve uma liberação de adrenalina. Então, entra o sistema reparador. Acontece que nós não estamos, no dia a dia, nessa condição de ter somente picos de estresse. Nós estamos constantemente sob situações estressoras. Acontece que o nosso corpo não está tendo tempo de se regenerar, de se recuperar. Então, isso tudo vai causar, além das dores, vai causar ansiedade no paciente. Muitas vezes ele chega já meio desesperançado. Então, vamos lá.